No final desta sessão vamos personalizar a imagem de topo, vamos aprender a edição avançada de artigos, vamos aprender a distinguir melhor artigos e páginas, concluir o menu e colocar módulos na parte lateral. E, portanto, no final desta sessão vão conseguir ter já uma estrutura apresentável do vosso site para depois, na terceira sessão, irmos para alguns detalhes mais específicos. Mas esta sessão vai ser muito importante para consolidar. Vamos, então, dar início à nossa formação. Bem, em primeiro lugar, é importante nós vermos o que é que significa um post. Um post ou um artigo. Portanto, sempre que falamos em post ou artigos é um sinónimo. Então, em primeiro lugar, o que é que é um post? Um post aparece normalmente na página principal do blog ou do site. Portanto, quando entramos no site aparecem lá os vários posts, quando ele está configurado para esse efeito. Um post também tem um caráter de publicação com frequência. Portanto, normalmente um post é publicado uma vez por semana, duas vezes por semana, pode ser mais frequente ou um bocadinho menos frequente, mas a referência é uma vez por semana. Portanto, é publicado com frequência. Normalmente estão organizados por uma data, por data, por mês, por autor. Portanto, um blog pode ter vários autores, só o enriquece. Por tags, tags ou keywords ou palavras-chave, portanto, que convém nós adicionarmos sempre que publicamos um artigo. E por categorias. Portanto, pode ter categorias e subcategorias para ficar organizado hierarquicamente. Já as páginas não têm todas estas características. Permite navegar e encontrar com facilidade. Portanto, esta organização permite uma navegação muito mais simples. Normalmente, permite ter comentários. Estes comentários podem ser integrados com o Facebook. Portanto, resposta do Facebook. Ou, no caso do WordPress.com, ele está integrado com a plataforma WordPress.com, que pode ser registrado através do login do Facebook automaticamente. E depois, então, comenta lá. Portanto, não é rigorosamente igual, mas é igualmente simples. Normalmente, tem e deve ter botões sociais. São aqueles botõezinhos que aparecem para partilhar no Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter, Pinterest, etc. Para aumentar o efeito social. Portanto, isso é importante. E, normalmente, os plugins e os widgets. Vamos ver o que é que isso significa os widgets. Dão tratamentos diferentes entre páginas e posts. Vocês vão ver que, ao longo da construção do vosso website, vão ver que os próprios widgets perguntam se querem mostrar posts ou páginas. Portanto, eles diferenciam. Portanto, é bom que nós também diferenciemos. Portanto, estas são as principais características dos posts. As páginas, normalmente são para conteúdos estáticos. Por exemplo, a apresentação da empresa, a sobre, o currículo, o contacto, o portfólio. Portanto, são conteúdos. Não significa que eles não sejam atualizáveis. Mas são conteúdos que eu publico e ficam na estrutura do site. Portanto, à partida, não é por uma publicação regular. E que, normalmente, também tem uma hierarquia. Portanto, posso ter a página, por exemplo, serviços. E depois posso ter a subpágina, por exemplo, marketing digital, vídeo, social media. Em que pertence à categoria dos serviços, à página superior. E eu, ao hierarquizar estas páginas, automaticamente, no menu, fica como submenu. Portanto, tem esta facilidade. Já os artigos não fazem isto. Normalmente, são acessíveis no menu. Portanto, se eu não associar a página a lado nenhum, portanto, nem a menus, nem colocar em destaque na página principal, eles não aparecem. As páginas não aparecem. Normalmente, associa-se a itens de menu. Por defeito, não aparecem na página principal, mas, como vimos na sessão anterior, vocês podem, nas opções do WordPress, definir o site para arrancar com uma página. E fica com um formato, em vez de ser um formato mais blog, fica com um formato mais institucional, em que tem uma página que apresenta o vosso projeto. Normalmente, não existem comentários, não significa que não possam colocar, mas, normalmente, tem a página contactos, colocar comentários não faz sentido. A página sobre a empresa, não fará muito sentido colocar comentários, não quer dizer que não possa ter, eventualmente, em algumas páginas, porque podem ativar ou desativar, em determinadas páginas, os comentários. Temos aqui um exemplo, que já agora ficam a conhecer em primeiríssima mão. Então, é um novo projeto que vamos lançar dentro de dias, que é o Portal Marketing Digital, e que é o típico site, é em WordPress, neste caso é em WordPress.org, mas, por analogia, é muito idêntico. Como veem, este plugin é um plugin que só dá para WordPress.org, mas, de qualquer modo, fica aqui a ideia. Ele mostra os artigos mais vistos, em destaque, é muito interessante. Então, as categorias, também são de artigos, artigos recentes, e depois, nesta parte, aqui, central, temos artigos, mais por aqui abaixo, temos 5. Aqui temos artigos em destaque, e aqui temos autores que colaboram com o projeto. E aqui em cima, então, temos um menu, que pode estar ligado a páginas ou a categorias de artigos. Portanto, é um site simples, de navegação, em que a distinção entre artigos e páginas é importante. No WordPress.com, se vocês fizerem login, automaticamente, na parte superior, aparece a opção para New Post, ou Novo Artigo. Portanto, publicar um post pode ser feito de várias maneiras. Duas delas, portanto, as principais, é aceder a WordPress.com, e vocês clicarem em New Post, ou Novo Artigo, dependendo do idioma a questão. E, depois, aparecem as várias formas, não são todas, mas os vários tipos de posts. Normalmente, vocês escolhem esta, tipo, que é o normal, e publicam aqui o post. Só há aqui um pormenor. Aqui publicam de uma forma básica, uma forma simples. Portanto, para conteúdos simples, chega perfeitamente. Para vocês poderem editar de uma forma mais avançada, então, convém acederem pela vossa plataforma, portanto, de administração do WordPress. Que, recordando que vimos a primeira ação, podem aceder através do endereço.wordpress.com.br Ou então, voltando ao slide anterior, se vocês forem aqui ao vosso avatar, ao vosso ícone, e clicarem aqui, depois, no nome do vosso site, vão diretamente à administração. Portanto, podem aceder aqui à administração, ou através do link único, no meu caso, é vascomartindigital.wordpress.com.br www.wp-admin Portanto, estão nos slides da sessão anterior, o link direto à administração, que é a minha forma preferida de entrar no WordPress. Na minha opinião, esta é que vocês têm mais controle, mas podem optar a outra, é mais simples. Portanto, vocês acedem, se formos aqui à parte de artigos, todos os artigos, e então, vemos aqui uma forma de adicionar artigos. Aqui vocês, em primeiro lugar, têm que colocar o título. Esta parte central é para conteúdos. Esta parte aqui é para formatação. Há aqui um pormenor. Quando vocês abrem um artigo, por defeito, só aparece uma linha de formatação. Mas, se vocês clicarem neste ícone, portanto, é o último ícone do lado direito. Se clicarem neste ícone, aparece a segunda linha. Já agora, quem está a ver no YouTube, enfim, o vídeo formato mais pequeno, fica aqui uma dica para ver ainda melhor as definições. Portanto, se vocês forem, em baixo no vídeo, tem uma opção de definições, coloquem em HD e coloquem em Vídeo em Fullscreen. Vão ver estes detalhes que vos estou a mostrar nitidamente. Portanto, coloquem em encrenheiteiro e aumentem a definição para HD, ficará mais claro. Portanto, vocês clicam neste ícone e aparece duas linhas. E é neste modo que devem trabalhar, porque temos mais opções. Nestas opções, temos várias possibilidades. São formatações básicas, temos o boldo, o itálico, o rasurado, marcas, numeração, citação, alinhamento, à esquerda, centrar. Portanto, é o normal que estão habituados num Google Docs ou até num Word, a formatação básica. Temos aqui duas opções interessantes, que é a possibilidade de adicionar links. Portanto, vocês podem ligar uma imagem ou texto, basta selecionar, clicar aqui no link e podem ligar para um outro website, para uma página no blog, para outro blog, podem ligar para onde quiserem. Para um vídeo para fora, embora o vídeo possam colocar aqui. Para a vossa página no Facebook, o que quiserem. Este ícone que aparece aqui ao lado, com duas barras e no meio uma tracejada, onde vocês colocarem, colocam um rato e clicarem aqui, fica a opção ler mais. Que é aquela, quando nós estamos a ver um artigo, aparece uma opção, clica aqui para ler mais. Portanto, o artigo não ficar muito extenso na página principal. Devem colocar um texto introdutório e depois então colocar esta opção. Depois temos o ABC, para correção ortográfica, aumentar para fullscreen no editor. Aqui esta opção de parágrafo permite formatações normalmente do título, portanto, o título nível 1, nível 2, nível 3, portanto, maior ou mais pequeno. Vocês não podem aumentar aqui os tamanhos nem tipos de letra, nem alterar tipos de letra, por uma questão de coerência gráfica. Mas podem alterar o estilo diretamente, tem aqui estilos carregados. O underline, portanto, sublinhado, justificar, cor da letra, copiar texto para texto puro. Uma coisa que é importante é, se vocês forem copiar texto de um Word, ou neste caso, de um outro website, de um outro vosso website, se clicarem aqui neste ícone que tem um T, ele fica em texto puro, portanto, remove formatação. O que é aconselhado, portanto, para o website convém remover em formatação. Tem um outro lado que tem um W, em que ele copia do Word, portanto, é uma ferramenta específica para retirar formatações do Word e conservar a formatação básica. Ao lado temos uma borracha para limpar a formatação e depois temos para inserir símbolos, como também temos no Word. Depois temos aqui o ícone de identação e aqui a opção avançar para a frente e avançar para trás. Como veem, é intuitivo estes ícones, também ao passar o rato por cima vêem a informação e experimentarem, portanto, é relativamente simples de trabalhar. Aqui temos dois separadores. Temos o separador visual e o separador HTML. O visual mostra-nos como é que os conteúdos vão ser visualizados e o HTML mostra-nos o código que está a ser gerado, que não têm que perceber sobre este assunto. Já agora, na versão WordPress.org, o modo HTML permite dar-vos mais liberdade, porque podem inserir quase qualquer tipo de HTML, portanto, de conteúdos externos. Normalmente o HTML é importante para colocar conteúdos social media externos, mas vamos ver no slide a seguir que aqui ele já tem esta opção integrada e que quase todo o tipo de social media basta colocarem o link que ele vai buscar, portanto. Até fica mais simples neste WordPress.com, no entanto não tem tanto controle como no WordPress.org podem colocar mais, portanto, é por uma questão de segurança, porque aqui, portanto, em termos de segurança, como vimos, está tudo mais controlado. Depois, em cima, temos três botões. Um para adicionar multimédia. O adicionar multimédia podem adicionar imagens, galerias de imagens, vídeos, tweets, fecheiros para download, etc. Aqui é para adicionar uma sondagem, como o nome indica, e aqui é para adicionar um formulário de contacto, que é muito importante para o separador contactos ser um formulário. Nunca colocam em vosso e-mail como público, seja onde for, vão passar a receber spam por causa dos botes que recolhem em vosso e-mail. Portanto, um formulário é a melhor forma de vocês estarem contactáveis, porque a pessoa nem precisa abrir o seu leitor de e-mail, coloca lá os dados e o vosso e-mail não fica exposto. Portanto, o WordPress e bem, traz já este formulário de contacto na versão .com, na versão .org, que tem que instalar um plugin, que já agora é o Contact 7, que é dos mais conhecidos, que é grátis. Depois, no lado direito, temos, eu até vou-vos colocar aqui o slide, em tamanho completo, para verem melhor, temos opções para publicação, como temos o estado, visibilidade, revisões, quando é que foi publicado, se nós queremos divulgar aqui nas redes sociais, podem configurar, e depois temos o formato, normalmente escolhemos o formato standard, mas existem aqui vários formatos de artigo ou de post, que, por exemplo, nas páginas não existem estes formatos, é mais uma diferenciação. Portanto, de acordo com o tipo de conteúdo, vocês escolhem a categoria, e é intuitivo, uma nota, uma pequena nota, um áudio, se quiserem colocar, há um fecheiro de áudio, um chat, uma galeria de imagens, uma imagem, um link, uma citação, uma atualização de estado, aqui é por analogia às redes sociais, o status update, ou um vídeo. Depois, mais abaixo, temos as categorias, e mais abaixo ainda temos os tags. Portanto, essencialmente, é isto. Em termos do editor de texto, portanto, como expliquei anteriormente, temos aqui a opção de adicionar multimédia, adicionar sondagem e adicionar contacto. Então, são três botões que estão, enfim, salientes, e que aqui conseguimos ver melhor, portanto, as ferramentas de formatação, que eu vos mostrei anteriormente. Mais uma vez, destaco, é uma dúvida frequente para quem está a começar, carregar neste ícone, para poderem ver a linha de baixo, que fica visível depois. Como podem ver, aqui já me aparece o ícone de retroceder, portanto, andar para a frente e para trás, como temos no Word, e aparecem aqui as opções essenciais de formatação, de alinhamento, a opção de link, que é muito importante para vocês adicionarem hiperligações para outros sites, que podem ser votos, ou links internos para o vosso próprio blog. Mais uma vez, temos aqui o parágrafo, copiar de texto, copiar do Word, limpar, formatação, portanto, muito importante quando vocês colam texto, ser um texto sem formatação, porque, de outro modo, não vai ficar bem. Portanto, como veem, são ícones intuitivos de se trabalhar, e que, à medida que comecem a trabalhar, vai ser mais simples. Esta é a questão de parágrafos. É interessante vocês utilizarem para, quando colocam títulos, título nível 1, subtítulo, virem a esta opção e escolherem, diz aqui, nível 1, nível 2, nível 3 e aplicarem. Portanto, resumidamente, o editor de texto permite uma formatação básica, permite a numeração, marcas e identação à imagem de qualquer editor de texto, permite colocar links em texto para sites externos ou internos, ou uma imagem, basta clicar na imagem e ir àquele ícone do cadeado, permite colocar a opção continuar a ler, portanto, é importante, com publicações um bocadinho mais extensas, interromper, portanto, a seguir, normalmente, ao lead da notícia, não é? Colocar o continuar a ler para ver mais informação, para não ficar tão denso na página principal, ter pequenos excertos dos artigos. Colar como texto puro ou como Word, se o texto vier de fontes externas, com formatação, e, se possível, ou se necessário, podem mesmo apagar a formatação com a borracha, e depois temos a opção de aplicar símbolos. Se nós carregarmos no primeiro botão, que é inserir multimédia, portanto, que está por cima do editor, vocês podem carregar, então, vários tipos de conteúdos. Em primeiro lugar, aparece aqui criar galeria, portanto, eu posso criar uma galeria, eu posso inserir multimédia, como até, aliás, é a primeira opção que aparece por telefone, e o inserir multimédia é inserir qualquer tipo de fecheiro. Aliás, como está aqui, está em letras pequeninas, mas eu vou-vos ler, que diz, permite o tipo de imagem, jpeg, png, gif, portanto, que são imagens, depois pdf, doc, que é Word, ppt, PowerPoint, odt, que é de open source, pptx, docx, portanto, que é a versão, desde a versão 2007, de PowerPoint e Word, incluindo até a 2013, pps, PowerPoint, ppsx, xls, xlx, portanto, são fecheiros de Excel. Portanto, no fundo, vocês podem colocar aqui, são imagens e fecheiros do Office, ou do OpenOffice, ou do LibreOffice, agora a versão open source. E podem carregar. Podem colocar fecheiros de até 1GB, sendo que vocês, na versão gratuita, têm até 3GB de espaço. Obviamente que 1GB é um exagero, de tamanho, mas um fecheiro de 1MB, podem colocar aqui perfeitamente. E depois, reparem, vocês podem sempre colocar este tipo de fecheiros. Em sites externos, os documentos do Word, no Scribe, as apresentações, no Slideshare, e as imagens, podem colocar no Facebook. Vamos ver aqui uma forma de fazer embed de álbuns também. Podem criar uma galeria. Aqui, criar galeria significa carregar várias imagens. Podem definir uma imagem de destaque, também. Podem inserir um tweet. Portanto, basta vocês pesquisarem aqui pelo tweet, e fiz aqui um teste de pesquisar Martin Digital Vasco Marques. Apareceu aqui alguns tweets. Portanto, o tweet fica incorporado no blog. Podem pesquisar por hashtag, por utilizador, por localização, etc. Depois, uma muito importante que vocês vão adorar é inserir os vídeos. Portanto, podem fazer insert YouTube. Pesquisam aqui pelo vídeo ou pelo utilizador e inserem o vídeo. Já agora, uma parte, se vocês quiserem, em vez de vir aqui para inserir vídeos do YouTube, basta colar o link do vídeo do YouTube, como fazem no Facebook, se colarem num post, o link só, não é o código embed, o link, automaticamente o vídeo reproduz dentro do post. Portanto, testem-se bem por aí, que é ainda mais simples do que vir aqui. Porque é só copiar o endereço do link e colar lá. Aqui, a vantagem é que podem pesquisar. Portanto, é essa a diferença. Pesquisam aqui e inserem. Só se for nesse caso. Portanto, podem publicar. Ou então, através de um link. Portanto, vocês inserarem aqui o link do recurso, colocam o título e ele fica com a hiperligação. Aqui está o exemplo que eu estava a referir em relação ao Facebook. Portanto, esta aqui é uma imagem de... Por acaso, é do perfil, mas poderia ser de uma página. Facebook é igual. E há aqui o permalink. O permalink das redes sociais, do Google+, também existe, e de outras. É muito importante para muitas coisas. Uma delas aqui para o WordPress. O permalink está visível na data. Qualquer publicação fica com uma data associada. E, portanto, ao clicar nesta data, vai-vos dar um link único. Ou chamado permalink. Neste caso, deste link, isto é uma imagem só. Poderia ser um álbum, poderia ser um vídeo, uma atualização de estado. O que quiserem. Qualquer coisa que publiquem no Facebook. E, portanto, ao clicar na data, vai ter a publicação, como podem ver, em que tem os comentários, a informação toda. E cá em cima, como está azul, tem um link único. Este link, que se vocês enviarem, por exemplo, por newsletter, por Twitter, por Twitter, no vosso site, onde quiserem, a pessoa vai ter diretamente a publicação. O que é interessantíssimo. Porque pode ser uma publicação já viral, ou com muita interação, e que eu quero colocar no site. Por exemplo, uma coisa que eu costumo fazer. Quando vou a algum evento, coloco todo o material, as fotos, os vídeos, etc. E os álbuns, normalmente, como publico no Facebook e têm muita interação, faço o embed dos álbuns do Facebook dentro do site do WordPress. E, portanto, a pessoa, ao ver o álbum no WordPress, clica, vai ter o Facebook e pode interagir. É de uma forma rápida de colocarem fotos e terem o evento social, neste caso, do Facebook, que é a rede social mais utilizada em todo o mundo. E, portanto, basta vocês colocarem este link que aparece em cima, basta colarem no vosso artigo, é só isto, copiarem este link, colarem no vosso artigo, automaticamente vai aparecer lá a imagem e a possibilidade das pessoas tornarem-se amigos, ou tornarem-se fãs da página, e a pessoa clica e interage no Facebook. Vou-vos mostrar um exemplo daqui a seguir.